Oi pessoal, depois de ingressar no sistema da RNP por meio do seu IDUFSC, você irá encontrar a sua página inicial, o seu perfil na conferência web. Nele você encontrará também duas maneiras de ingressar em uma sala ou começar uma reunião. O primeiro e mais simples é este que você encontra aqui na parte superior. É um endereço de uma sala pessoal pré-configurada para todos os usuários da web conferência. Isso significa que todos os membros da comunidade federada que ingressam no sistema da conferência web, eles já possuem uma sala específica aberta para eles. Se você observar no endereço, você vai ver que o final do endereço é o nome do usuário. Então essa sala que já está pré-configurada e pronta para o uso é uma sala pessoal, individual para cada um dos usuários. Você pode copiar esse link e compartilhar com todos aqueles que você deseja convidar para uma reunião. E para começar essa reunião, basta você clicar nesse link aqui, nesse ícone, começar uma reunião. A outra maneira de você criar um espaço para reunião, seja ele para trabalhos administrativos, como por exemplo um grupo de pesquisa, ou reuniões remotas para um setor e até mesmo para uma disciplina, é aqui no espaço das minhas comunidades. Para você criar uma nova comunidade, você vem aqui embaixo no botão criar uma comunidade. Você insere o nome da comunidade aqui, né? Então... Veja que o nome que você der para essa sua comunidade vai ser o mesmo nome que vai aparecer no endereço dessa comunidade. Então o ideal é que você não utilize nomes muito grandes, nomes muito complexos, porque isso tornará o link maior e mais complicado para aqueles que precisam até digitar no navegador. Tá certo? Faça aqui uma breve descrição do curso. E defina se essa sala será pública ou se será privada. Em seguida, clique aqui em criar. Bom, depois de criar esse espaço da sua comunidade, ele vai aparecer listado aqui para você, dentro do seu perfil, né? Ele vai aparecer listado aqui para você. Para você abrir uma reunião, uma transmissão, a partir da sua comunidade, venha, encontre a sua comunidade, né? Nesse caso é o curso de uso da webconferência da RNP, essa foi a comunidade que a gente criou, clique nela. E para iniciar uma transmissão a partir dessa comunidade, basta você clicar aqui nesse botão Iniciar. Mas veja, para os usuários, os demais usuários, você precisa compartilhar o link dessa comunidade. Não compartilhe o link que está no seu navegador. O link correto você vai encontrar aqui na aba Webconferência e está aqui, ó, endereço da sala. Esse é o link correto que você precisa compartilhar com aqueles que você quer convidar para participar da sua reunião. Todos os usuários só conseguirão ter acesso a essa sala depois que você iniciar uma reunião. Então é fundamental que você sempre inicie uma reunião antes do horário agendado com os seus convidados.